Olá Chico, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bernardo. Ó, desde já agradeço. André. Ontem você me deu uma resposta a respeito da minha dúvida de trocar, de subir de categoria. Eu tenho um scooter, eu tenho um PCX, já tô querendo subir a cilindrada faz tempo. Sou preguiçoso, não gosto de ficar mudando marcha, ainda mais aqui no trânsito da Grande São Paulo, onde eu moro. Seu direito, é um saco mesmo. Fiquei empolgado com as DCT, né, dos modelos atuais aí da Honda. Fiquei empolgado ainda mais com a ANC. E aí você analisou ontem e viu que aqui é barril dobrado, que tem a questão da violência. E que seria mais vantajoso eu continuar na categoria de scooter, mas subir a cilindrada dentro dessa categoria. Só que eu quero subir, só que eu quero subir com motos modernas. E o único modelo hoje viável pra mim seria de fato a X-Max. Pra subir de cilindrada e ainda assim ter uma moto moderna, um projeto mais novo. E eu até lamento, né, comentando dentro disso, eu lamento o fato da Yamaha não ter trazido um pouquinho mais de motor. Por exemplo, ter trazido a motorização de 300 cilindradas vendida na Europa. Porque apesar de 250 não ser a mesma 150 lá da PCX, dá muito mais conforto, principalmente em estrada. E eventualmente eu pego estrada, eu desço a serra, vou até Santos e vou com a PCX. E coitado do motor dessa moto, eu queria um tiquinho mais de motor. E eu fico me perguntando por que a dona Honda tá demorando pra trazer os seus modelos 350 de scooter. Seja a Forza, que não é um modelo tão novo assim, pelo menos no mercado europeu, e que já tá sendo prometido desde o ano passado aqui pro Brasil. Seja o lançamento aí recente, a ADV 350. Por que essa demora? E se essas motos vão ser, se essas scooters vão ser importadas, elas já estão sendo fabricadas, elas já existem. Por que que não liberam logo? Por que que já não trazem pelo menos um desses modelos aqui pro Brasil? Eu quero muito subir de categoria, e agora eu vou ter que ficar nessa de scooter, porque realmente a grande São Paulo tá difícil, tá bem difícil. Eu não quero ficar... Peraí, deixa eu continuar aqui... Enfim, a cada semáforo, ficar olhando pra todos os cantos e tenso. É isso. É isso. Boa noite, valeu. André, um beijo pra você. Eu vou defender a Honda. Vou fazer uma defesa à Honda, olha só. Sem procuração. Eu entendo que... E aí, tudo isso que eu vou falar aqui é especulação, tá? Eu não tenho contato com o pessoal da Honda, não falo com ninguém do marketing, de nada. Eles não falam comigo, eu também não... Na realidade, eles não falam comigo. Eu não tenho nada contra eles. Eu falo o que eu penso, mas eles não falam comigo. Mas eu vou fazer uma defesa aqui à Honda. Eu penso o seguinte, essa moto, essa scooter, eu chamo scooter de moto, dane-se. A Forza 350, ela estava planejada pra vir pra cá. Tava tudo certo, na minha opinião. E... Só que tivemos essa situação louca, né? Eu acho que eles estavam engatilhando essa scooter pra vir pra cá desde 2020. Só que, entrou 2021, e aí a minha visão de mercado é que eles estavam pra lançar ela em 2021. Ou anunciar em 2021 pra chegada dela em 2022. Porque fizeram isso. E a Honda, ela é bem certinha. Cara, Yamaha é uma empresa covarde. A Yamaha é covarde. Na minha opinião, é a empresa mais covarde de todas as montadoras. É a mais covarde. Na minha opinião, a mais que bota peito mesmo, bota a cara pra lançar moto, não tem medo, é a Kawasaki. Kawasaki é a mais destemida. Tem diminuído aí seu ímpeto? Não por falta de coragem, vamos botar coragem entre aspas, mas pela situação global, de falta de semicondutores. Tudo isso atrapalhou muito a Kawasaki no Brasil. E a questão logística, né? Isso atrapalhou muito. Mas a Kawasaki, historicamente, desde que ela chegou com a 250, já no mercado pra brigar mesmo, ela sempre vem com lançamento pra peitar mesmo. Pra mostrar o mercado, a gente tá aqui, a gente vai chegar aqui e chutar na porta. A Honda, ela sempre foi a líder do mercado, mas ela nunca deixou a desejar quando ela lança suas motos na Europa e traz pra cá, pro Brasil. Então é ponto pra Honda. A Honda, ela faz um gap aí de lançamentos. Obviamente que ela não traz todas as motos. A Honda tem aí vários pênaltis. A exemplo da Rebel 500, a Rebel 1100, Rebel 300, a 250 no Japão. Então, mas, enfim, é um nicho, né? Que são as motos Cruiser, mas custom. Mas quando a gente fala de alguns lançamentos, simultâneos não, mas alguns lançamentos de motos que tem aqui e lá na Europa, a Honda, ela faz um trabalho muito bom. A exemplo da CB500X. CB500X, quando foi atualizada na Europa, levou dois anos, veio pra cá, Brasil. A NC750X foi anunciada há dois anos atrás e exatamente dois anos atrás eles trouxeram a moto pra cá certinho, sabe? E é compreensível que eles façam esse gap, porque a Honda, ela tem a responsabilidade... E eu vou fazer simplesmente uma defesa à Honda em toda essa minha análise, tá? A Honda, ela tem uma responsabilidade de homologar essa moto que vem pra cá. E esse processo de homologação leva um ano aí, pelo menos, né? Pra poder ela estar completamente legalizada, né? De acordo com as leis de emissões de gases, as leis de trânsito aqui do Brasil, todos os dispositivos de segurança e obrigatórios que o Brasil exige. Então, é um ano de homologação, mais um ano aí de trâmite. Enfim, vamos colocar trâmite aí, que eles adequem a linha de produção. Enfim, é custoso, é demorado. Então, por isso esse gap de dois anos. Ah, tio Chico, mas a gente podia estar em lançamento mundial junto com a Europa. Mas nosso mercado não é o mercado europeu, não é o maior mercado. O mercado consumidor com maior potencial de consumo é o mercado europeu. Eu não digo nem o maior, mas o que tem maior potencial de consumo é o mercado europeu. Então, dito isso, a gente entende, e eu dizendo, essa questão de adequação às leis brasileiras, quando você homologa uma moto, e todo o trâmite pra você trazer essa moto pra uma linha de produção, pra Honda Brasil, leva tempo. Então, vamos imaginar que esses dois anos aí, seja um tempo de responsabilidade que a Honda tem. diferente de empresa aí, a exemplo da Voltus, que pega, desencaixota a moto e manda aí pro mercado, tira ela da China, desencaixota aqui, manda pro cara, não testa, não faz nada, e coloca a vida de algumas pessoas até em risco. Como a minha, eu já tive aí com a EV1 Sport, a Rebeca com a EVS. E diferente, a Honda, ela tá aqui há mais de... tem 50 anos de história, gente. Não é assim, é uma empresa que tem responsabilidade, né? Tem uma fábrica, foi a pioneira aqui no Brasil que se dispôs... Então, assim, tô jogando confete mesmo na Honda pra vocês entenderem que esse procedimento de trazer uma moto pra cá é complicado. Não é uma coisa simples e principalmente... E aí eu digo com o conhecimento que eu tenho, com o debate que eu tive... Uma conversa que eu tive com o pessoal da própria indústria. Homologar uma moto no Brasil é caro e é, além de custoso, na questão financeira, caro, leva tempo. Então, não é fácil você homologar uma moto no Brasil. Por isso que muita empresa nem homologa. Faz o básico e lança. Entendeu? E a gente se lasca. Mas empresas como a própria Yamaha, que eu acho uma empresa covarde, mas faz lá a sua homologação responsável. Todas as motos de Yamaha levam aí pelo menos um ano homologando. Só pra vocês verem, a própria Teneré 700 tá há dois anos tentando ser homologada e eles não conseguiram. Então, são empresas que têm uma responsabilidade aqui no nosso país. E não estão aqui, não são empresas que vêm pra cá, despejam produto e vão embora. Elas estão aqui há 50 anos. Então, eu imagino que a Forza, chegando ao fim, concluindo o raciocínio e voltando pra Forza, é que houve toda essa loucura global de diminuição da produção dos insumos, esse caos na redução dos insumos e a dificuldade de poder conseguir esses insumos, tanto que a Honda parou uma vez aí, em 2020 ou 2021. Dificuldade logística e, em sumo, leia-se peças, tá? Peças, microchips, semicondutores, né? Peças e toda a questão logística. Por quê? Essas peças, elas também vêm da Ásia. Então, elas vêm de navio. Então, teve o caos também em 2020, 2021, da logística marítima. Teve muito problema. Então, vinculado a essa questão legal e a questão de você também adequar a planta de montagem e todo esse caos que a gente vive da dificuldade aí de obter os semicondutores, peças e problemas logísticos, eu entendo, e eu entendo mesmo que a Honda, ela decidiu adiar a vinda dessa, o lançamento da Forza. Pô, tio Chico, mas e por que que não houve isso com a NC750X? Por quê? Ou com a Africa Twin? Aí eu digo, pode ser alguma estratégia específica de mercado. E aí, é uma decisão da Honda. Ela entendeu, e olha só, a NC750X já estava precisando há muitos anos de uma atualização, porque ela estava perdendo mercado nas médias, nas crossover média alta. Então, ela precisava fazer isso. Quando você vai para a Africa Twin, ela precisava fazer isso, porque o mercado de Big Trail aqui no Brasil é muito competitivo e é lucrativo. Mas quando você vai para as scooters, a Honda está bem servida. A Honda não está ruim, ela tinha esse H300, que não era uma moto ruim, não era scooter ruim. Ela tinha uma baixa, ela teve uma baixa adesão pelo desenho da moto. O pessoal brasileiro não entendeu muito bem, aquela moto é horrorosa. Ela é feia só, mas é uma moto excelente. Foi uma das primeiras com chave presencial, scooter. Mas quando se fala na parte mecânica, no powertrain da SH300, não tem o que se queixar. Ela é feia, ponto. Então, eu acho que é uma questão estratégica da Honda de não ter trazido ainda, além de todos esses argumentos que eu estou dando, e uma questão estratégica de mercado em relação a não trazerem a força. Eu me coloco como uma das pessoas que compraria a Forza 350. Eu me coloco, porque eu fiquei apaixonado por essa scooter. Eu teria um scooter dessa, abriria a mão de ter uma Naked, e teria um scooter dessa para rodar, para fazer compras, para fazer um rolê na cidade mesmo, sabe? Ao invés de ter um carro rodando, eu teria um scooter dessa também. Porque assim como você, André, eu também penso, cara, é um saco você ficar passando marcha no trânsito. Você ter um scooter dessa é um sofazão, cara. Então, eu também estou com a expectativa grande para a vinda dessa scooter. E aí eu vou fazer mais uma aposta. Lembrem-se que esse ano também teremos impacto aí do fechamento de fábricas de semicondutores na China. Agora, nesse primeiro trimestre, teve lockdown na China. Isso impacta no segundo semestre de 2022 a produção de semicondutores. Saibam disso, tá? Então, isso vai afetar, sim, toda a indústria automotiva. Tem que conversa. Pode ser que isso afete novamente a vinda da Forza 350. Não sei dizer porque eu não tenho contato com a Honda. Então, estejam preparados para a Honda dizer, olha, novamente não podemos trazer, vai ficar para depois. Geralmente, eles não falam nada sobre isso. Mas vamos ter a expectativa aí que até o final do ano, a Honda anuncia a Forza 350. Então, estou nessa expectativa e estou na expectativa de, nesse final do ano, a Honda ter dois anúncios muito interessantes. A CB500X, que foi lançada e atualizada, repaginada com suspensão invertida, disco duplo na dianteira, disco de freio duplo na dianteira. Foi anunciada, vai completar dois anos certinho agora no final do ano. e aí, sim, justifica todo esse processo de homologação, que já deve estar sendo homologada essa moto aqui no Brasil. Eles anunciam agora no final de 2022 para ser lançada em 2023. E eu também espero que a Forza 350 seja anunciada no final de 2022. Então, vamos ter essa expectativa. E aí, estou fazendo a defesa Honda. É uma empresa que realmente está fazendo o papel dela de trazer as novidades para cá. Diferente da Yamaha, que não traz nada. Então, é isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí